Dieta carnívora. O que exatamente é essa estratégia? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha! O assunto de hoje é uma explicação um pouco mais rápida e tirando algumas dúvidas comuns sobre uma estratégia alimentar que está cada vez mais popular e que eu, pessoalmente, estou seguindo já há algumas semanas. É a dieta carnívora. Se é a sua primeira vez aqui no canal, saiba que eu sou o Guilherme, um dos fundadores, junto com o Roney, do site Sr. Tanquinho, e a gente aqui põe vídeo toda semana no ar para falar para você sobre alimentação e saúde. Então, se você se interessa por esses assuntos, já deixa o like aí para ajudar o nosso canal e também se inscreve para você receber os novos vídeos que a gente for postando. E o assunto de hoje pode chocar algumas pessoas porque muita gente tem a impressão de que uma dieta baseada em alimentos de origem animal, como é a dieta carnívora, não seria algo saudável. Porém, não é isso que a experiência do mundo real está mostrando, né? Então, para explicar primeiro o que é a dieta carnívora, ela é basicamente uma estratégia em que a gente come apenas produtos de origem animal. A gente não come produtos de origem vegetal. É isso mesmo. É uma dieta para emagrecer que não tem salada, que não tem vegetais, não tem tubérculos, raízes, não tem grãos, não tem leguminosas. É realmente o contrário da maioria das coisas que você já ouviu falar por aí. E será que ela dá resultado? Com certeza. Aqui na tela está aparecendo aqui alguns dos depoimentos que as pessoas mandaram para a gente sobre a dieta carnívora. Então, a dieta carnívora é o oposto da dieta vegana, né? É o oposto do veganismo porque nela você não come os alimentos de origem vegetal. Na verdade, eu fiz um vídeo mostrando alguns alimentos que você pode comer em uma semana de dieta carnívora. E mais de 15 mil pessoas já viram esse vídeo mostrando o documentário, tirando dúvidas ao longo da semana, na primeira vez que eu fiz a carnívora. Porém, ele ficou um pouquinho longo, né? Tem mais ou menos uma hora de duração. Então, esse aqui agora é para explicar as bases para você que não conhece essa estratégia. E o que você come se você não pode comer vegetais? Basicamente, você pode comer alimentos de origem animal, o que vai incluir carne de boi, carne de porco, carne de frango, carne de pato, de qualquer outro bicho que você imaginar, ovos, peixes, frutos do mar, alguns laticínios, se você lidar bem com eles, alguns produtos embutidos, do tipo presunto curado, essas coisas. E não são todos que podem, tá? A gente evita alimentos muito processados. Eu fiz um outro vídeo falando sobre quais embutidos são saudáveis para você, seja na carnívora ou não, numa dieta long-carb, cetogênica, enfim, e quais não são saudáveis. Se você quiser ver esse vídeo, comenta aqui embaixo embutidos saudáveis ou embutidos low-carb ou embutidos cetogênicos ou vídeos dos embutidos que eu mando para você. Você também pode comer coisas como caldo de ossos e mesmo as gorduras de origem animal você vai preferir para cozinhar, do tipo banha de porco, né? Cebo de boi, manteiga, essas coisas. Você vai evitar gorduras de origem vegetal, especialmente sólidos vegetais refinados que são bem danosas para a sua saúde. E muita gente quer saber o que eu tenho comido, então, nesse hall de opções que a gente pode fazer. E principalmente eu como carne de boi, na maioria das refeições tem carne de boi, quase todos os dias algum tipo de órgão, especialmente fígado de boi, mas já comi também fígado de frango, fígado de porco, coraçãozinho de frango, que é uma delícia, coração de boi também, peixe também. Eu gosto muito de peixe, eu acho muito gostoso. E como salmão às vezes, mas principalmente pela praticidade e tal, eu como peixes em lata, mais facilmente, assim, especialmente conservados em azeite ou água, não como peixes em óleo vegetal. Principalmente sardinha e cavala, que tem mais gordura, atum eu já não gosto tanto, mas já comi algumas vezes também. Frutos do mar é um pouco mais raro, tem um pouco de preguiça de fazer e não é tão barato, mas já comi também camarão, mexilhão, isso tudo em últimas 3, 4 semanas que eu tenho feito uma dieta estritamente carnívora. Sobre os queijos, eles não são a base do estilo de vida carnívoro, eu como uma vez por semana justamente porque eu gosto muito de queijo. E esse é um problema. Se deixar, eu como 200 gramas de queijo por dia ou mais com facilidade. Só que eu acho que isso não é saudável, do nosso ponto de vista evolutivo. Então, ele é um alimento mais caloricamente denso, não dá a mesma saciedade que a carne, e eu como um queijo especial, assim, por final de semana, dá alguma coisa entre 200 e 300 gramas para comer entre sexta, sábado e domingo, dividido como eu quiser, como eu tiver vontade, mas eu limito aí a frequência e a exposição aos queijos. E eu, pessoalmente, ainda preferi os queijos de mais qualidade, né? Você acaba preferindo queijos como, no meu gosto, queijo de cabra, tipo queijo cheve, ou então queijo de ovelha, como o queijo Serra da Estrela e queijo manchego. São queijos mais saborosos, uma coisa boa que você acaba não comendo tanto aquele queijo tranqueira, porcaria que você encontra no mercado aí, muito processado. Embutidos, já comi algumas vezes também, especialmente aqueles presuntos mais curados, que é só cara de porco mais sal, os ingredientes. E vou mostrar aqui algumas fotos de pratos do que eu tenho comido nos últimos dias. Lamento informar que as fotos são bem feias, mas elas são verdadeiras. Então você vai ver aí alguns exemplos de pratos que eu tenho comido. Então, primeiro, uma refeição super típica que eu comeria ou como quase todos os dias. Tem bifes de fígado, tem bifes de boi e também tem ovos, três ovinhos fritos. Isso é basicamente a base da minha dieta. Eu diria que 70% ou 80% das minhas refeições são alguma variação disso. Aqui temos uma outra variação, que tem o bife, também tem os ovos fritos e tem um pouquinho de camarão. É um outro prato fácil de fazer e também fica nutricionalmente completo. Na linha dos peixes também, esse aqui é um café da manhã recente, que eu comi salmão e também comi ovos fritos. E tomei café preto. Já vou falar sobre as bebidas daqui a pouquinho. Aqui é uma opção de lanche, né? No caso, eu degustei isso tomando uma taça de vinho. É basicamente um presunto serrano, um presunto de porco curado, que é presunto e sal. Mais um prato aqui, agora de um final de semana, porque tem queijo. É o bife, é o ovo frito e tem aqui um pouquinho de queijo chevre, que é um tipo de queijo de cabra. Aqui, carne moída com mexilhões. Eles dão um tempero especial pra carne moída e fica bem saboroso. Apesar que não me deu tanta saciedade assim quanto mastigar toda a comida. Ficou um prato bem diferente. Aqui tem uma coxa e sobrecoxa desossada de peru. Então, na foto não fica tão aparente, mas aí tem mais ou menos 750 a 800 gramas de comida. Eu comi isso aí uma vez num fim de tarde, que era tipo um jantar cedo e talvez jantasse de novo. Mas eu acabei ficando sem fome e comi uma vez só naquele dia, de tão cheio que eu fiquei depois de comer isso. Esse aqui é uma mistura de tudo que tinha em casa. Tem uma barriga de porco, um bife de fígado, um bife de boi e quatro ovos fritos. E pra fechar com chave de ouro, uma costelinha de porco feita no forno. Embrulha a costelinha em três fones de alumínio pra não deixar escapar vapor. Aí você deixa duas horas no forno, daí abre o alumínio pra dourar, deixa 15 minutinhos lá e depois é só comer. Tá desmanchando, fica realmente deliciosa. Se você quiser ver mais fotos de pratos, siga a gente no Instagram, arroba senhor tanquinho. A gente posta foto de prato, às vezes do feed e geralmente nos stories. Muita gente usa como inspiração também. E as bebidas na carnívora? O que a gente pode beber? Bom, a base da sua hidratação deve ser de água, né? Não devia ter que falar isso pra ninguém, mas infelizmente tem tanto produto aí vendido pra hidratar as pessoas hoje em dia que a gente até esquece de beber água. A base disso, a gente evoluiu bebendo água e isso deve ser o que você vai se hidratar a maior parte do tempo. Outras opções incluem o caldo de ossas. Então você pega, por exemplo, esses ossas que sobraram da costelinha, cozinha numa panela e tal. Tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Digita aí, senhor tanquinho caldo de ossas, que você encontra o vídeo falando os benefícios e como fazer também. Muita gente não consome, mas eu consumo todos os dias café. Eu gosto muito de café e tomo toda manhã uma xícara de café. Eu acho que faz parte da minha rotina e não acho que tenha efeitos negativos, porque eu não sinto nenhum mal-estar ao consumi-lo. E, ocasionalmente, uma, duas vezes por semana, uma taça de vinho ou uma dose de destilado. Eu gosto bastante de cachaças artesanais. Já tomei também, desde que comecei a carnívora, mescal e tequilas artesanais. E você acaba não tendo ressaca. Não porque a carnívora dê algum tipo de superpoder, mas é porque você tende a beber menos. Pelo menos é a minha experiência ao longo das últimas quatro semanas. Eu preciso beber menos agora para ficar saciado, para ficar alegre também, se eu quiser ficar, então acaba bebendo menos e acaba não tendo ressaca. Esse é um ponto positivo, na minha opinião. Mas, se você ainda está com problemas aí, como ansiedade, taquicardia, destino muito solto, acne, e você acha que o café ou o chá ou alguma outra bebida pode estar causando isso, vale a pena eliminar também. Os laticínios também vale a pena fazer o teste sem fazer o teste de coma. Eu sei que, quando eu exagero nos queijos, tendo até um pouquinho aí de acne. Então, isso é uma coisa que é muito importante da carnívora, esse espírito de auto-experimentação. E falar em auto-experimentação, não existem regras fechadas na carnívora, né? E isso vale também para o quanto comer na carnívora. Basicamente, você vai comer até ficar saciado, você vai comer carne e ovo e peixe, enfim, as bases da dieta, até você ficar cheio, satisfeito, e você vai parar. Não vai se obrigar a comer mais. E aí, você vai comer de novo quando você tiver fome. Não vai ficar comendo a cada duas, três horas, não tem regras, assim. Também não se obriga a fazer jejuns. Se um dia você acorda com um monte de fome e você quiser comer, você come. Igual nos pratos lá que eu mostrei anteriormente, tem um dia que foi café da manhã. Eu não costumo fazer. Diria que 90% do tempo eu não tomo café da manhã, porque eu acordo de manhã e não estou com fome. Mas se eu estou com fome, eu como também. Não tem por que você tentar negar esse tipo de mecanismo de feedback. A ideia é que você aprenda a ouvir os sinais do seu corpo. E como você está comendo menos alimentos diferentes, menos coisas hiperpalatáveis, processadas, cheias de açúcar, com gordura hidrogenada e tal, você vai aprendendo a ouvir mais. Se você pensa, ah, comer carne de novo, não, eu não quero. Eu queria comer torta, eu queria comer chocolate. Sabe que isso não é fome. Isso são vontades de comer. Se você estivesse com fome mesmo, você ia topar comer a carne. Então é legal porque isso vai afinando a sua própria relação com o seu corpo. Você vai aprendendo a ouvir melhor o que o seu corpo está querendo te dizer e os sinais deles. Então o quanto e o quando é fácil. Come até a saciedade, quando der fome e aí espera da fome de novo para você comer de novo até a saciedade. Mas tem algum motivo para as pessoas fazerem isso? Bom, tem sim. Muitas pessoas descrevem vários benefícios, como por exemplo, diminuição de alguns sintomas gastrointestinais, aumento nos níveis de energia e mesmo perda de peso. Vou dizer o que eu andei observando com a dieta carnívora aqui no meu caso específico. Como benefício, eu percebo que é muito mais fácil perceber a sensação de fome, como a gente estava falando agora. Também percebi níveis mais altos de energia, o sono está muito bom, eu tenho bebido menos quando eu vou beber e não tenho tido ressaca. Isso também é muito bom. As idas ao banheiro são sem dificuldades, elas já eram sem dificuldades para mim, mas elas continuaram. Muita gente acha que por ficar sem fibras, você não vai conseguir ir ao banheiro, evacuar. E isso é mentira. Vai super bem, não tem nenhum sofrimento nesse sentido. Outra coisa, os treinos não estão prejudicados, a força tem se mantido e eu vejo um pouco mais de definição muscular, talvez também por eliminar um pouco de água, retenção, enfim, e também por perder um pouco de peso ao longo das semanas. Pouca coisa, 200, 300 gramas por semana, mas é uma coisa que vai se compondo. Imagina você seis meses perdendo 300 gramas por semana. Isso aí já dá bastante peso. Outros pontos têm mais a ver com a vida prática. É muito fácil fazer as refeições a maior parte do tempo. Eu vivo com uma frigideira, eu faço o bife, faço o fígado, faço o ovo, faço o salmão, faço o camarão, enfim, tudo isso é feito numa frigideira e de vez em quando dá pra fazer outras coisinhas que nem a costelinha que eu mostrei que foi no forno. Também é prático. As compras são muito fáceis, você entra no mercado e vai direto pras carnes e vai embora. Não tem que ficar viajando pelos corredores e viajando nos preços e imaginando muita coisa. É bem objetivo e esse tipo de objetividade e praticidade muita gente aprecia. Se você for no açougue também dá pra fazer quase todas as suas compras lá. E muitas pessoas acabam alegando melhoras no cabelo, na pele, nas unhas. Eu não senti isso, talvez porque eu já fizesse uma dieta cetogênica bem baixa em carbos e com bastantes alimentos de origem animal. Então eu não posso atribuir a carnívora uma melhora significativa nisso, porque já vinha de um nível bom, comia bastante produtos de origem animal, já comia bastante gorduras boas, já comia peixe, carne, ovo, proteína suficiente, gorduras naturais dos alimentos. Então não consigo dizer pra você que isso melhorou. Mas se você não faz já uma alimentação cetogênica bem formulada, pode ser bastante relevante os benefícios que você vai ver nesse aspecto da dieta carnívora. E desvantagens? A principal desvantagem pra mim é que fica altamente não prático comer na rua, comer fora de casa. Porque, a não ser que você vá numa churrascaria, uma coisa assim, um restaurante buffet que você pode escolher as carnes e pegar as quantidades que você quiser, é bem difícil conseguir comer a quantidade só de proteínas de origem animal que você vai encontrar na maioria dos restaurantes. claro, tem buffet self-service, tem buffet, tem churrascarias, tem barzinho que serve em porções aí de alguma coisa feita na chapa, mas é mais difícil, é mais restritivo do que outras opções. E essa pra mim é a principal desvantagem, esse aspecto prático também da alimentação. Agora, eu sei que muita gente tem medo da questão da deficiência nutricional, de acontecer alguma coisa de ruim por você não comer os vegetais, não comer a sua salada, o seu leguminho, o seu brócolis no dia a dia. E a verdade é que a gente preparou uma tabela completa com os nutrientes principais da alimentação humana e onde você pode encontrá-los em alimentos de origem animal. Por exemplo, a vitamina C é um culpado óbvio, que as pessoas falam ah, você não vai tomar suco de laranja ou limão ou brócolis ou pimentão, nada disso, como você vai obter a vitamina C? E a verdade é que a própria carne vermelha tem um pouquinho de vitamina C, apesar disso não estar declarada nas tabelas do USDA e também o fígado e outros órgãos também contém vitamina C. E o fato é que a sua necessidade de vitamina C diminui conforme os seus níveis de glicose ingeridos diminuem também, porque a glicose e a vitamina C competem pelas mesmas vias metabólicas no seu corpo. Então, é por isso que você consegue, na verdade, com pouquinha vitamina C, tipo 10mg por dia, que é bem menos que as recomendações oficiais, 70mg, você consegue não desenvolver nenhuma deficiência associada à vitamina C, como por exemplo, o escorbuto. Esse também é o caso para várias outras vitaminas e minerais que eu não vou falar de todos aqui porque ia ficar chato pra caramba esse vídeo. Então, para não deixar esse vídeo aqui super longo, para não ficar com uma hora como o outro em que eu falei sobre a minha experiência primeira pessoa da primeira vez que eu testei a carnívora e também tive várias dúvidas comuns, vou indicar alguns recursos para você poder saber mais sobre esse estilo alimentar, se isso aqui despertou a sua curiosidade. Então, tem alguns recursos principais. O primeiro é uma entrevista com a Jade Soler, ela é a embaixadora do movimento carnívora no Brasil e a gente entrevistou ela no nosso podcast, ela fala tudo sobre essa estratégia como descobriu e o que acontece, principais dúvidas, tem um link aqui na descrição. Outra dica, um texto com lições da dieta carnívora que você pode aprender e serem úteis para você mesmo se você não seguir essa estratégia, se você quiser fazer outro tipo de dieta, mas o que você pode aprender com as pessoas que fizeram a carnívora e trazer aí para você para o seu dia a dia. Outra dica é o vídeo de uma hora que eu mencionei que tem aí a minha experiência, também vou deixar o final desse vídeo aqui no cantinho da tela e por fim um livro que a gente escreveu sobre dieta carnívora com todas as dúvidas respondidas, a tabela de nutrientes que a gente coloca aí, tem cardápio, lista de compras, benefícios, dúvidas principais, tem tudo lá, absolutamente tudo e você pode saber mais sobre ele clicando no link aqui que tem na descrição e está super completo, a gente tem muito orgulho desse material porque está repleto de referências bibliográficas e todo mundo que leu gostou até o momento. Então aí são centenas de pessoas que já leram e estão implementando e seguindo os benefícios. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, aqui ao lado está o meu desafio de uma semana e aqui na descrição no primeiro link está também o livro que eu mencionei para você. Se de vocês já tem... E você já testou a carnívora? Tem algum feedback? Comenta aqui para a gente aqui embaixo, a gente vai adorar continuar essa conversa nos comentários. Forte abraço do Sr. Tanquinho. Tchau, tchau. Tchau,